Se você tivesse que começar do zero, o que faria primeiro para prosperar? Eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei às pessoas se você estivesse frente a frente comigo, o que você gostaria de saber? E aí nós recebemos dezenas e dezenas de mensagens. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também pode perguntar qualquer coisa que você queira e me segue no Instagram, Luiz Gamonal eu vou ter o maior prazer em receber você lá tem muito conteúdo lá, diferente daqui do YouTube então já curte aqui, compartilha e segue a gente aqui também se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você receber todos os vídeos, todas as notificações, tá bom? Tenho que co-criar todos os dias para que meu objetivo seja concretizado? não, o que você precisa fazer todo dia é ir em direção ao seu sonho o que você precisa é ter em mente o seu sonho fixo com o desejo ardente ou seja, para que você cocrie visualmente, ou seja, você visualizar e imaginar como se já fosse real sentir a emoção de já estar ali uma vez basta agora o que você vai fazer? manter esse objetivo na sua mente e ir em direção a isso quanto mais você vai para cima dos seus sonhos mais os seus sonhos vêm para cima de você é assim que funciona o processo toda energia emanada de um corpo volta para a sua origem então quanto mais você mantém esse sonho, esse desejo ardente pelo aquilo que você quer mais o seu sonho vem para cima de você também e isso acelera o processo da co-criação qual a sua religião? ou isso não importa? tanto quando acreditamos em Deus e no universo eu não tenho religião eu sou espiritualista eu acho que a religião ela limita mas eu acho que a religião é contração espiritualidade é expansão a religião é um sistema de regras e valores morais estabelecidos por alguém através do seu ponto de vista gerado pela interpretação de algum livro ou o que essa pessoa experienciou da vida mas dentro do ponto de vista dela então alguém pega imaginamos, pô, ler um livro igual alguém pegou e leu os livros de Kardec criou o kardecismo alguém pegou a Bíblia e aí criou o catolicismo alguém pegou o evangelho e virou e ficou entendeu? pegou os ensinamentos de Buda e começou e montou através do ponto de vista dele do que ele interpretou do que essas pessoas ensinaram o budismo mas Buda nunca foi budista Cristo nunca foi cristão e Kardec nunca foi kardecista aliás Kardec nem tinha essa crença nem acreditava em espíritos entende? eu sou mais a favor da liberdade eu acredito que Deus quer o melhor pra nós que Deus quer que a gente experiencie a vida de forma livre por isso deu o livre arbítrio não pra seguir um dogma uma coisa que você olha ou você faz isso ou você vai pro inferno ou você faz isso ou você não é da religião ou você faz isso e etc não quer dizer que religião seja algo ruim tem gente que precisa tem gente que quer e ó tá tudo ok eu a pergunta foi pra mim né? então eu não gosto não acho importante eu acho que o importante é você ser livre isso é importante pra mim ser livre poder pensar e questionar tudo que vier na sua cabeça e fazer o que você quiser obviamente você vai colher tudo que você plantar é assim que funciona a lei e não o que alguém disse que acha que funciona entende? é como eu soltar aqui essa garrafa solta essa garrafa e falar assim eu não acredito em leis né? isso foi o que Deus fez ou seja vai cair e é um fato é uma lei espiritualidade são as leis do universo que foi é o que eu digo no meu livro é o que eu explico no meu livro mas você vai perceber que o tempo todo eu digo questione não acredite em nada que eu falo em nada que eu faço em nada que eu escrevo questione raciocine isso por você mesmo não siga o ponto de vista de outra pessoa porque a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas cada um é um indivíduo ou seja é individual tem o seu próprio ponto de vista então é difícil demais passar o meu ponto de vista pra você e dizer se religião é bom se religião é ruim etc o que eu posso fazer é contar a minha experiência e você através do teu ponto de vista absorver essa informação e falar isso faz sentido pra mim combina com o meu modo de pensar vou fazer também ou não ok pretendo iniciar um canal no youtube gostaria de saber se você se posso citar trechos do seu livro maravilhoso e indicá-lo para leitura ou vou estar quebrando alguma regra beijos no seu coração beijos também claro que pode pode pegar as páginas e coisas eu até digo isso no livro algumas coisas que você acha que é interessante compartilhar com as pessoas ler fazer sua interpretação sobre algumas coisas obviamente que não vai ser legal você colocar o livro inteiro ali isso é pirataria isso gera alguns problemas e quebra algumas regras com certeza mas pode fazer com todo prazer e me marca me marca nas suas redes sociais no seu instagram no seu youtube fala aí com as pessoas pode mostrar a vontade e espero que esteja transformando a sua vida também tá bom se você tivesse que começar do zero o que faria primeiro para prosperar primeira coisa seria me entender entender quem sou eu entender o que eu sou feito como é a minha personalidade ou seja a minha persona a minha máscara esse personagem que eu estou vivendo porque eu tenho tantos paradigmas as crenças e limitações depois eu entenderia as leis do universo como que o universo funciona para eu entender como prosperar porque se eu não sei como a regra do jogo funciona eu sempre vou perder no jogo entende então a primeira coisa é entender sobre mim e sobre o universo e é entender sobre dinheiro porque você precisa entender o que é dinheiro para saber eu acredito que prosperar aqui seja financeiramente que é o sonho de todo mundo é prosperar financeiramente e é algo maravilhoso está corretíssimo porque a parte financeira é parte da vida ela não é menos nem mais importante do que nada mas ela é parte da vida assim como espiritualidade assim como saúde assim como relacionamento ela é fundamental para a vida então é fundamental que você prospere até porque tudo no mundo prospera então você também pode prosperar eu começaria por me conhecer e conhecer o universo como ele funciona e depois conhecer o dinheiro o que é o dinheiro como ele funciona para que serve etc o estilo o estilo do seu cavanhaque te deixa com um ar de mago de mestre até de sinistro kkkkk mas um sinistro bom do tipo conto de fadas foi justamente para ficar com esse ar que você adotou ele beijos não eu tenho cavanhaque desde os 12 anos eu sempre tive muito pelo tenho muita barba e com 12 anos eu já tinha um bigodinho ficava fazendo assim até hoje eu acho que eu faço isso e eu não tinha essa parte aqui porque não tinha pelo só tinha o bigodinho bem ralinho bem bem para não falar que era ridículo bem sinistro como essa pessoa disse e eu tinha essa parte de baixo aqui tem fotos bem antigas já com cavanhaque e eu sempre gostei de cavanhaque sempre achei estiloso acho que meu rosto combina com cavanhaque apesar que todo final de ano geralmente eu ranco fica um cara de menino danado um cara de moleque e depois eu eu volto cavanhaque de novo o bom de ter muita barba é poder ter ou não ter porque quando a gente não tem barba você não tem como colocar então não é por causa de deixar sinistro ou com cara de mago e tal não é só eu mesmo eu sou assim eu sempre gostei de cavanhaque em quanto tempo você mudou a sua vida faz 41 anos que eu venho mudando a minha vida como eu disse é um processo eterno não acaba isso mas o impacto mesmo o que fez realmente mudar totalmente a minha vida foi há 5 anos atrás onde eu quase morri comecei a estudar comecei a escrever meu livro para que eu entendesse o que era a vida como funcionava as regras do jogo e aí sim deu essa mudança brusca e rápida eu diria que 5 anos foi quando mudou minha vida da água para o ouro não foi nem para o vinho para o ouro mudou em todos os aspectos em todas as áreas que é o que eu tento ensinar para vocês aqui como ter uma vida espetacular foi isso que aconteceu eu saí da merda para o ouro em todos os aspectos faz mais ou menos 5 anos eu saí da merda Obrigado.